7 de agosto, dia de São Sisto II e companheiros mártires. Interessante percebermos na história das perseguições que a Igreja sofreu desde os princípios. Que os santos foram aqueles que conseguiram deixar Deus transformar a terrível tribulação em glória, a perseguição em testemunho. Assim foi na vida do Papa Sisto II, ele que pertenceu à lista dos cinco primeiros papas mártires da nossa Igreja. Um tempo em que por parte do Imperador Técio e depois Valeriano, de 250 a 260, talvez, os períodos de maiores perseguições contra o cristianismo, contra a Igreja de Cristo, logo contra o próprio Senhor. Este Senhor que foi e continua a ser o consolo dos mártires, a certeza da ressurreição. E como aconteceu com São Sisto II? Ele estava a celebrar uma Eucaristia na catacumba, escondido, porque era tempo de perseguição. Não estava só, estava juntamente com sete diáconos e parte do povo cristão. Até que a polícia, a mandato do Imperador, num tempo em que apenas bastando a identificação de cristão, já era motivo para o martírio. Eles não tinham nem direito a julgamento. E São Sisto II foi decapitado, juntamente com seis mártires. O sétimo, que não foi naquela altura, foi São Lourenço, porque eles estavam interessados também, além de acabar com o cristianismo, com a Igreja, interessados nas posses da Igreja. E que posses, pois eles descobriram que a riqueza da Igreja era o povo, principalmente o povo pobre e doente. São Sisto II, modelo de perseverança na perseguição, por isso, deu glória a Deus no seu martírio. Vamos orar para que este Santo Padre, que governou pouquíssimo tempo a Igreja, foi eleito em 257, em 258 foi feito marte. Mas o suficiente para demonstrar a nós e a todas as gerações que é na fidelidade a Cristo, na perseverança, que de fato somos salvos e sinais de salvação para este mundo. Oremos pedindo a intercessão dos mártires de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te louvamos porque tu és o príncipe dos mártires, o modelo, o máximo, o consolo, a esperança da ressurreição. Por isso, Jesus, nós suplicamos a ti, derramai sobre nós o Espírito Santo, com toda a têmpera que precisamos para, nos tempos atuais, testemunharmos, como São Sisto II e os companheiros mártires, o teu santo nome. Nome que é santo, que é doce, que é salvador. Nome que é refúgio no meio das perseguições. Senhor Jesus, fortalecei-nos pelo poder do Espírito Santo e dai-nos a têmpera dos santos mártires. Papa, Sisto II e companheiros mártires, rogai por nós.